Tudo certo, apita a árbitra, rola a bola, começam as emoções. Gando por ali, trabalha, de fora da grande área, possibilidade do cruzamento, Jaque de cabeça! Zanotti! Gol! Do Corinthians! Das Bravas, do Timão Nanel, Guimica, a camisa 10, Gabi Zanotti de cabeça, abre o placar e marca para o time da casa. Na jogada trabalhada pelo lado direito, a Jaqueline estava por lá e o cruzamento na medida, encontrando Zanotti que passa por trás da defesa. E deu essa bola para a Jaque que colocou aí na cabeça de Zanotti. Temos várias, hein? Olha aí, vamos ver, eu acho que no começo da jogada, até na hora eu falei, né, que poderia dar falta da Dianne sobre a Maimai. Ela aponta a falta no começo da jogada, a falta da Dianne para cima da Maimai. Vamos ver de novo, olha, a Maimai tinha a posse, a Dianne trava no joelho esquerdo da meio-campista do Inter. E aí da Dianne a bola sobra para a Jaqueline que cruza para a Zanotti. Então como o Treventiani, bola já cobrada, viaja de cabeça, o desvio, segunda, trave, bate na trave. Afasta a capelinha, tira o perigo e solta a bola com o Corinthians mais uma vez. Jennifer, deixa do outro lado, corta bem a defesa e vai ficando pela linha lateral. Quase, quase o Corinthians inaugura o placar. Sabe tudo das coloradas, que vem com o Duda Sampaio, bola já cobrada. Sobrou, vai na esquerda com o Milene Fernandes, travou o Lelê, ajeitou de primeira. Gol do Inter. Uma zagueira quase como o centroavante, sorriso para sorrir de canto a canto a zagueira colorada. Falei de novo, Duda Sampaio, saiu de braço, trocava a goleira, a Lelê, depois Milene Fernandes gritou, a Lelê ajeitou e a sorriso. Do jeito que veio, bola no cantinho da goleira do Corinthians, marca sorriso, abre o placar para as turias coloradas. Um para o Internacional, zero para o Corinthians, calando. Corinthians, Adriana, pula a bola para Tamires, na esquerda, na canhota, Maiara, defende a goleira do Internacional. Fechou tudo, paredão colorado para cima da Tamires. E a Adriana foi esperta demais em calã, porque totais condições para Tamires marcar. A Adriana tinha a opção de chutar antes, Adriana é uma peça importantíssima na equipe do Corinthians. Na esquerda com o Yasmin, tabela com Tamires. Bola sobra mais uma vez, com a lateral esquerda, cruzamento, passa na segunda, travou! E Jaque, gol do Corinthians! Se a Jaque deu uma assistência... Na canhota, escanteio, cobrado, viaja, sai Maiara, bola de fora da grande área, Tamires dominou. Bola viva, Tamires pode ajeitar para fora da grande área, não, na esquerda, Maiara! Defende a goleira do Inter, a Tamires, foi ganhando espaço, podia ter tabelado, mas não. Sabe a canhota potente que tem, então vambora, vamos chutar, olha aí, Maiara desviou, hein? Um desviozinho, senão seria um golaço da Tamires e volta para esse canteio Yasmin. Bola para a equipe do Corinthians. Canta alta, lateral esquerda, meia e tudo mais. Tamires já cobrou curtinho, com o Portilho, volta com Tamires, cruzamento na área, o desvio! Diany! Gol! Gol do Corinthians! O cruzamento da direita, o lado que o Corinthians mais tem espaço, mais disputa, da Tamires. E o desvio, Diany estava na bola, na rede, vira, vira na Nel. Tem Corinthians, sobrando na disputa, o Portilho faz o giro, ajeitou para Vicka Buquerque! Gol do Corinthians! Canta Nel Kimi Karena, vibra por Vicka Albuquerque, a bola sobra para ela. Da Portilho, foi esperta, fez o giro, olha aí a Portilho, encarou duas, esquerdinha, sorriso, girou e sem olhar, tocou para Vicka Albuquerque! Portilho, meio do caminho, corta por ali, a capelinha cortou mal e vem a Adriana de longe, enche o pé pela linha de fundo, tiro de meta para sair jogando a goleira Maiara. Estacarem, as máquinas vão aquecer o autódromo de santa. Pressão total do Corinthians na saída de bola. Volta com Vicka Albuquerque, bem, foi na bola, Jennifer, ajeitou o Zanotti, pegou o torto, Calan! Não, o fato é que o Internacional sentiu bastante o terceiro gol, né? Acho que tá bem óbvio, acabou cansando, a gente viu até o Bari mudando. Diany, você poderia confirmar se eles conseguirem aí no gramado, se o Diany foi dado para ela ou se foi dado contra. Olha a equipe do Corinthians, escarpulhou, meu Deus, essa bola! Falava de gol, chamei gol. Eu queria chamar a nossa reportagem, se o gol foi contra da Benítez ou se foi da Diany, no segundo gol do Corinthians. Mas olha isso aí, gente! É, o Internacional tá diferenciado, Isa. O Corinthians tá jantando em casa, isso é um fato. Eu não gosto quando o Bari acaba recuando a Fabi, porque ele perde a ofensividade. A Fabi agora tá jantando muito campo, muito espaço pro Corinthians. Levantamento pra Portilho, Isa, raza, encheu o pé! O pé direito, não deu pra ela, Calan! É, é um jogo onde a esquerdinha foi testada bastante, né? Ela que veio pra substituir a Isabela, não foi um jogo jogado. Ô Lu, a história tá sendo feita, então registre a história pra gente! Que momento, hein, Isa? Que talvez a grande estrela desse jogo nem estivesse em campo, mas sim nas arquibancadas. Então temos 41 mil e 70 torcedores na Neokímica Arena. Um recorde de público da história do futebol feminino em competições nacionais e internacionais. Quebrando também um recorde de competições sul-americanas, que havia sido no campeonato colombiano, com 37 mil e 100 pessoas. Entra na Duda Sampaio, bola já cobrada, viaja na área, era pra Isa Ras, dominou o Milene, ajeitou de primeira! Era um chutaço pela linha de fundo, Milene Fernandes! Quase, 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 era que é ex-atleta do Corinthians? Pegou bonito, mas sentiu a Milene um pouco apagada no jogo, Mi? Muito bem marcada, né? E bola vem com o Jaqueline, cruzamento na direita e desvio! Jennifer! Gol! Do Corinthians! Do maior projeto de futebol feminino do Brasil!